O Senhor, o mais e mais digno objeto de louvor, Salmo 113. Aleluia! Louvai, servos do Senhor, louvai o nome do Senhor. Bendito seja o nome do Senhor, que de agora e para sempre, do nascimento do sol até o ocaso, louvado seja o nome do Senhor. Excelso, Senhor, acima de todas as nações, e a sua glória acima dos céus. Quem há semelhante ao Senhor, nosso Deus, cujo trono está nas alturas e que se inclina para Deus? Hoje é sexta-feira, 3 de maio de 2019. Estamos aqui no Hotel Ibis, Jacareí. Eu e Sandra acabamos de fazer o culto de pôr do sol. E estou feliz por poder fazer parte do Adoradores 4. Amanhã, nessa mesma sala, nesse mesmo local, estaremos todos reunidos aqui para uma meditação com todos os adoradores, para juntos buscarmos mais a presença de Deus e estarmos preparados para esse momento de adoração e consagração ao nome do nosso Deus maravilhoso. Estou muito feliz por isso. Acompanhem com a gente. 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 para a gente sentir a presença de Deus e perceber que todos nós somos adoradores. A primeira parte dessa manhã de sábado já acabou de terminar, foi o momento que a gente teve de consagração a Deus, de adoração, reflexão, e foi muito bom. Podemos levar um pouquinho todos juntos, unidos, adoradores em português e espanhol, e agora eles ali, o pessoal da Alha Espanha, estão reunidos também para conversar um pouquinho sobre o projeto. Os outros já estamos indo para o almoço e a tarde a gente volta para ensaiarmos todos juntos. Vai ser realmente um adoradores muito lindo. Depare o seu coração. Vamos ensaiar, pessoal. Atrasada. Luz e meio, socorro. Vamos ensaiar, pessoal. Vai aí, gente! A gente está saindo agora do hotel Ibs, vamos para o Estúdio Moshe, em São Paulo, que é mais ou menos uma hora de viagem até lá. E vamos ser as primeiras gravações dessa série da Dona Dois 4. Estamos à expectativa. Vamos ensaiar. Vai, vai, vai. Ó, o pessoal do López. Já estão ensaiando, né? Aventando aí, arranjos nossos. Vamos orar, então. Querido Deus e Pai, a gente te agradece pelas tuas bênçãos, pelo despertar desse dia. Agora conduz-nos em segurança até São Paulo. Proteja, livre-nos de qualquer perigo, de qualquer incidente. E dê pra gente uma manhã e um dia produtivo pra honra e pra glória do teu nome. Abençoe também os nossos amigos hispanos. Leve-os em segurança também. Que todos nós tenhamos um domingo abençoado ao teu lado. Em nome de Jesus. Amém. 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 O Senhor me abraçou Ele me amparou O Senhor me abraçou O Senhor me abraçou O Barachinela é o ladriente Achou o seu chinela? Adoradores 4, chinela 1 O Senhor me abraçou 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 Eu não tenho mais escolha Você não tem outra opção A sua utilidade está diretamente relacionada ao quanto da glória do Senhor você reflete O Senhor me abraçou 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 Vamos voltar pra dentro do ônibus e retornar ao estúdio porque agora vai, vai, vai ser punk Excelente, é muito melhor do que a gente esperava em termos de quantidade de gente, né, eu passei três meses com esse medo, né, como é que vai ser, como é que vai ser, é, tirar e a pessoa não vai estar aqui dentro, não vai aprender também, eu posso ficar até chateado, mas graças a Deus, Deus abençoou, tá muito bom mesmo, é amanhã, calma pra vocês aí que passaram já. Finalizou o primeiro dia de gravações aqui no estúdio Moshi, estúdio lindo, aqui em São Paulo, primeiras cinco músicas estão mega registradas e eu creio que você vai ser muito, muito, muito abençoado quando eu ouvir cada uma delas. Tá começando o segundo dia de gravações das músicas aqui no estúdio Moshi, em São Paulo, cinco músicas ontem, hoje, a nossa meta é mais cinco, Deus nos abençoe, as músicas estão lindas, vocês vão gostar muito, tenho certeza. Um, dois, três, quatro... Não posso ficar olhando tanta gente, levando a vida de forma tão carente, sem ter um pingo de fé e esperança, sem ter um mundo melhor. Cumprindo a missão, estendendo uma mão, deixa Deus agir, levando o amor. Nós já estamos aqui no estúdio Moshi, aqui na Novo Tempo, pra fazer mais uma fase desse DVD adoradores, Que é esse cenário bonito, onde vai ser a captação de imagens Estaremos agora, os estudantores já estão chegando Tem aqui técnica já preparada O nosso produtor de música, o Ricardo Martins Está ali a posto também no teclado, o piano E daqui a pouquinho mais a gente passa as músicas Vamos ver a sequência do projeto, do roteiro Vamos ver as posições, cada um vai ficar aqui no ambiente E espero que vocês gostem muito, muito, muito desse resultado aqui Quais a impressão desse DVD até esse momento que a gente está vivendo Antes da gravação Beleza, eu me sinto muito emocionado Em perceber que todos vocês estão com um espírito de louvor mesmo A gente sabe como é difícil ter um encontro como esse De mais de 40 músicos e cantores como vocês E nós que a gente tem aquela apreensão De como que vai ser, como que vão estar cada um de vocês Mas a gente percebe que Deus está no pulmão de tudo E até aqui, o Senhor esteve com a gente E vai estar eternamente É um projeto que nasce no coração de Deus E quando nasce no coração de Deus A gente simplesmente vai executando e fazendo o que Ele quer Então é muito bacana porque o Papai do Céu falou assim A gente vai fazer uma doradora dos quatro Vai ter esse tanto de cantor Que é um desafio imenso, né? Imenso Imenso Mas ao mesmo tempo o Papai do Céu está falando assim Eu estou com vocês, fica calmo Esse projeto vai ser muito bem visto pela igreja E vai fazer muitas pessoas conhecerem o meu amor Então eu gosto de sempre definir assim Tudo aquilo que a gente faz é pra honra e glória de Deus E pra levar as pessoas a conhecerem o amor de Jesus A vez da música Eu passei quase três anos sem compor nada Depois que eu saí do Brasil E aí eu acho que uma das primeiras coisas que eu estou fazendo agora É pra estudar a dor Então eu passei com muitas experiências lá no Canadá Boas e ruins E eu acho que isso foi a junção de todos esses momentos Que eu passei e coloquei nessas músicas que eu fiz pra esse projeto Então eu vi que tinha gente chorando E esse choro, ele veio do meu choro também, né? Eu passei o meu choro, a minha alegria A minha esperança, fé, tudo Pra essas músicas Então eu acho que daí que vem É a tua experiência mesmo com Deus, né? Minha experiência com Deus Vocês são uma família pra gente? Eu achei por bem ter esse momento em família Ai meu Deus Eu queria dar um presente pro meu marido Abraça ela, deixa ele abraçar ela! Abraça o coletivo! Abraça o coletivo! Não, ainda não! Chegou? Olha aí! Olha aí! Tom, mas é meu! Tem xixi, mas é meu! Sentei bem! E aí, garoto! Vai! Obrigada por esse espaço! E aí, garoto! O que vai acontecer aqui hoje, vai acontecer uma sessão, outra sessão e acabou. Nunca mais vai se repetir, você não tem a terceira chance. Então vai pra lá e louva, porque a parte técnica já está resolvida. Nós fizemos agora um culto, uma reflexão antes de irmos para o estúdio, nos concentramos e agora vamos fazer o nosso melhor para o Harry, vem dizer o nome de Deus. Ok, Xim? Ok, então vamos lá. Três, dois, um, gravando. Santo, 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 Deus onipotente. Cedo de manhã, cantaremos teu louvor. Este é o Adoradores 4 e você é muito bem-vindo. Liberto da morte e do pecado, das cores da minha escravidão. Sim, eu pertenço a luz. Por meio de Jesus, eu pertenço a luz. Luz, 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 luz. Luz, 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 luz. Para o céu eu virei, eu liberto serei, sim, eu pertenço a luz. Luz, 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 luz. Um dia eu ando em segurança, de mim afastas todo o mal. Eu sou ovelha que precisa ter cuidado com o pastor. E se eu andar pelo vale da sombra da morte, pelo vale da sombra da morte, eu não há algum dever. Queria entre as luzes verdes do descansar E a jornada continuará com ele Com ele Com ele Aplausos Segure as mãos do Pai Ele te enterará Confio Santo Deus Saudará Ao ouvir teu nome Teu santo nome Todo ser confessará Louvado seja o teu nome Teu santo nome Não te assombris Porque eu sou teu Deus Te fortalecerei Te sustentarei Com minha mão Eu serei Fiel Seu amor Me encontrou com a canção Deus é refúgio Ele é poder Ele acalma as tormentas do meu Eu vou sentir o seu poder Atuando no viver Enquanto eu puder Sem desanimar Com minha missão Com minha missão Eu te exalto Eu te exalto Pois em que me guias Tu me colocas Para me ouvir Sua glória Seja o amor Seja o centro Seja o centro A todos nós Seja o centro Seja tudo Amém. Amém.